Ó, a música é nele Espera, tenta ver Deixa a porta, deixa a porta Segue aí pessoal, é o Salve o Poder Estou de volta aqui na casa abandonada Pra assistir o filme, assistir o filme Do Thomas.exe Se você não conhece o Thomas, o Thomas é basicamente Aquele trenzinho, tá bom? De um desenho animado Só que agora tem a versão dele Do terror, né? Do mal, tá bom? Todos os personagens que são .exe, tá bom? São personagens do mal, então hoje a gente vai assistir O filme dele, só que a gente não vai assistir o filme dele em casa E sim, né? Nessa casa Abandonada, que é uma casa muito estranha, galera Todos de vocês pegam pra fazer vídeo Do Thomas, tá bom? Aliás, a gente já fez vários Vídeos dele, achamos ele com drone Achamos ele com Sônica Tomamos, quer dizer, comemos o McDonald's dele, galera Vocês têm que acompanhar o canal Porque tem vídeo aqui todos os dias Às 11 da manhã e às 6 da tarde Assiste muito, por favor, galera Passa aqui sempre, ativa o sininho aí Porque tem vídeo todos os dias E galera, vocês viram no último vídeo Que a gente assistiu o quê? A gente assistiu Bob Esponja Ou a gente assistiu a Peppa Eu sei qual foi o vídeo, galera Mas só sei que agora Eu já vou começar esse vídeo aqui como? Fechindo essa porta aqui Porque no vídeo do Bob Esponja Basicamente Eu assisti o filme dele aqui Às 3 da manhã E ele apareceu, galera Se você ainda não viu Mano, corre lá e assiste Porque foi muito Muito, muito assustador E eu conto com a ajuda de todo mundo Pra se inscrever no canal agora Em apenas 5 segundos Com o seu dedinho Bora fazer o desafio, galera O desafio é assim Eu vou contar até 5 E vocês tem que deixar o like E também se inscrever no canal E apelar 5 segundos Com o seu dedinho, tá bom? Bora fazer 1, 2, 3 Deixa o like, se inscreve 4 e agora Vai acabar nos 5, galera Olha o que que tá com o meu celular, galera Meu celular tá basicamente Na tela que mostra Ou vocês não vão conseguir ver Porque tá muito claro Não, muito claro O flash Mas olha isso Galera Olha o Thomas, galera Calma, calma Sem spoiler nenhum Porque hoje a gente vai assistir o filme dele Às 3 da manhã Aqui dentro dessa casa, tá bom? Eu quero muito Que vocês comentem a hashtag Thomas Pra vocês verem mais vídeos do Thomas Se vocês gostarem E também corre agora No meu Instagram, galera Bem quando acabar esse vídeo aqui Corre no meu Instagram Me segue lá Porque eu vou sortear o meu papete Se vocês quiserem Porque tem muitas pessoas pedindo, tá bom? E aliás Me ajuda a chegar lá Porque lá também tem muitas novidades, tá bom? Eu faço sorteio todos os meses Se vocês quiserem Então me pede lá O que você quer que sorteia Ou quer que faça um Pix de dinheiro pra vocês Mano, comenta lá Que eu posso fazer, tá bom? Enfim, galera Eu vou me acomodar Aqui nessa casa Eu vou procurar algum lugar Mais aconchegante possível Que eu não me sinta medo Quer dizer Nessa casa aqui É difícil Eu não sentir medo Eu não vou sentar aqui não, galera Porque no último vídeo Eu senti aqui E o Bob Esponja Me deixou muito 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 com medo Se você não viu ainda Assiste lá Que vai dar um cardzinho Galera Eu escutei alguma coisa Mano, a última vez que eu vim aqui Pegar o McElite Você viu Do Thomas Ah, os cachorros Eles viam alguma coisa E começam a latir Se for, o Thomas ferrou Tá, galera Tem um farol aqui Ah, não Sumiu o farol Eu pensei que era o farol do Thomas Mas tá bom, galera Eu fui lá ver o que os cachorros estavam latindo Eu acho que não é muita coisa não Tá bom Eu só não consegui ver Porque na verdade Tinha um farol Aqui fora da janela Tá bom E o Thomas, galera O Thomas que tem um farol E vocês sabem muito bem disso Mas Já que eu não consegui ver nada Eu já vou sentar nessa cadeira aqui E eu vou começar a assistir o filme O filme aqui do Thomas Tá bom O Thomas Fids Tá bom Que que é isso, galera Que que será que é Play Play, play, galera Ai, que que é Por que ele tá com essas pernas gigantes Oh Como é que Ai, ele comeu, carinha Como que ele fez isso Vocês não viram isso Ele simplesmente goleu Com carinha E esse olho E esse olho Parece Só dá pra ver De novo Ele vai Não, 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 não Ele pegou o carinha De novo Como é que ele Não para o vídeo Eu só tenho Eu só tenho alguma coisa ali Na cozinha Tá, tá, galera Eu acho que não foi um tom Vamos Acho que não foi um tom Deixa eu ver Nas costas ali Tá, tá bom Eu vou mudar de vídeo, galera Porque eu não tô gostando disso aqui não Isso aqui tá Tá muito aterrorizante pra mim Eu acho que eu vou mudar pro Tá, pro segundo aqui O Thomas, ele é muito estranho Ó, deixa eu ver isso aqui É um shorts Ai, ele tá andando ali Galera, que que é isso Olha essas pernas Não, não, não Eu vou tirar Eu vou tirar isso aqui Eu vou tirar isso aqui Olha essas pernas gigantes Calma aí Mano, por favor Alguém fala que tá Que esse tom Mas aqui ele não é real Ele tipo Ele é Ele é Ferram Ferram, ferram Eu vou parar de assistir Calma aí, galera Eu vou parar de assistir Vocês estão assistindo essa musiquinha? Calma aí Eu vou colocar Eu vou colocar o último, galera Mas eu tô escutando uma musiquinha do Tom Tá Olha aqui, galera Deixa eu ver Tá, ele tá ali Correndo atrás do mesmo carinha O que ele vai fazer? Olha essas pernas Olha essas pernas gigantes Do Thomas Ah, não, não, não Vou tirar Vou tirar Tirei, tirei Tirei Ó, beleza Calma aí Eu tô escutando muito Que que é isso? Calma aí Eu tô escutando um barulho O que você sabe essa musiquinha? Essa musiquinha é que tem um desenho do Thomas Calma aí A musiquinha foi perto dela Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu tô escutando o mesmo barulho Calma aí Vamos ver se você tá Tá vendo alguma coisa ali? Ó Se a gente achar algum farol O farol dele Igual no último vídeo, né? Cadê? Ali 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 Farol Farol dele passou O Thomas tá aqui, galera Thomas tá aqui Eu não devia ter assistido o filme dele As vezes na manhã Tá, se ele tá aqui Ele pode ter passado pra cá ou pra cá Pra qual lugar que será que ele passou? Tá, deixa eu ver Eu vou abrir a porta A gente vai descobrir se o Thomas realmente tá aqui ou não Ah Tá tentando entrar Eu vou até tentando entrar aqui em casa Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Ai, eu acabei Calma, eu acabei de chamar pra vocês Eu acabei de chamar pra vocês Aí, parou Calma aí Vou fechar a porta Ó, tem que escutar Tá fazendo barulho? Barulho de tipo de mastigagem, né? Barulho de tipo de mastigagem É, barulho de tipo de mastigagem Galera, será que é as patas dele? Sabe, ele tem uma pata gigante Aquelas patas gigante Tipo, que vai devorar alguém Tô escutando Tem que escutar, galera Não, 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 não Eu não vou abrir Eu não vou abrir Eu abro ou não abro? A gente tem que descobrir Ah, a gente tem que descobrir se o Thomas tá aqui Tá Eu vou ser corajoso Uma vez na minha vida Eu vou ser corajoso Eu vou Vou abrir aqui pra vocês Beleza Agora eu vou filmar pra vocês Eu vou mostrar Se tem alguma coisa aqui fora Tá, deixa eu ver Ah, não, não, não Eu não tô conseguindo nada Calma aí, você está escutando esse barulho? Calma aí Calma aí Eu tô escutando um barulho muito forte Ó, a música é nele Calma aí, tem TV Ele passou Vocês viram que ele passou Correndo igual no último vídeo Eu vou correr Eu não devia ter assistido o filme do Thomas Vocês escutem aqui Calma aí Parou 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 Mano, é o seguinte Deixa muito like pra ter continuação Eu fechei a porta agora Não tem como ele entrar e me pegar aqui Mas eu quero que vocês comentem Hashtag Thomas Porque vocês viram ele passando E não era o Thomas Normal Era o Thomas.esdxz, tá bom? Ai, galera Será que é pela janela a gente que quer ver? Calma aí Eu vou tentar lá gravar pela janela Aqui, aqui, a janela Aqui, ó Ai, mano Não é possível Deixa eu ver aqui Cara, eu não tô conseguindo ver nada Eu tô conseguindo ver nada Tá muito escuro Tá muito escuro, mano É o seguinte Deixa o likezão Comenta agora, Thomas E lembrando que no canal tem vídeo todos os dias Às 6 horas da tarde Às 11 horas da manhã Todos os dias Não tem falta nenhum Passa aqui sempre Porque a gente tá trazendo vídeos legais E galera, no próximo vídeo Ai, deixa eu ver Eu vou tentar fazer o que? A poção Vou tentar tomar a poção do Thomas Mostrar se esse vídeo Que a gente faz 5 mil likes Então não esquece de deixar o like Porque agora eu vou embora E eu não deveria ter assistido o filme Do Thomas Às 6 horas da manhã Qual é o próximo filme Que vocês querem que eu assista? Comentei, comentei Qual é o próximo filme? Tchau, tchau, tchau Você é sacana aqui abonado Eu vou voltar Às 6 horas da manhã Às 6 horas da manhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto